A vacinação continua nesta sexta-feira aqui no Ginásio Esporte Governador João Castelo. As pessoas estão chegando, mesmo com uma chuva, né? Olha só, está chovendo aqui. As pessoas estão vindo, vacinando seus idosos. Você faz a vacinação aqui no drive-thru e segue. Está acompanhando aqui mais pessoas. A vacinação vai seguir enquanto tiver o público, né? Que são 800 idosos que vão ser imunizados acima de 90 anos. Então, a vacinação vai ser o público, né? Então, a vacinação vai ser o público.